Na época da Constituinte, eu fui um dos autores da emenda que possibilitou o voto aos 16 anos. Eu comecei também muito jovem a trilhar os caminhos da política, portanto eu sei da imensa participação que o jovem tem na vida pública nacional. O jovem é energia nova, é força transformadora, é olhar para frente que nos faz sempre recriar a política.